Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Galo permanece em conversas com camisa 10 do futebol europeu e vê concorrência chegar junto. O Atlético continua a se movimentar para reforçar seu plantel já visando a próxima temporada. Nas últimas semanas, um nome apareceu forte, o Dumeia Rafinha Alcântara. O atleta que pertence ao PSG, já foi comunicado que não vai fazer parte dos planos da equipe francesa para esta atual temporada. O jogador já foi liberado para busca um novo time. Agora, segundo informações do jornalista Fabrício Romano, Rafinha entrou na mira do Trabzonspor, da Turquia. As conversas já começaram, mas um acerto ainda é visto distante. Rodrigo Caetano já confessou que houve conversas para ter o Meia no Galo. Entretanto, o salário do jogador pode ser um fator que dificulte a vinda de Rafinha para o Galo. Mais inteligência artificial torcedor atleticano. Qual sua opinião? No Galo ele cumpriria a função de camisa 10, e ajudaria na criação de jogadas servindo o atacante Hulk. Seria uma boa dupla e que aumentaria ainda mais o poder de ataque do Atlético para a temporada de 2023. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.